Essa organização foi tirada de circulação. E o líder, o mais agressivo de todos, escolheu o seu destino. Tivemos algumas operações, inclusive, aqui em Blumenau. Nós tivemos um roubo no Bradesco da Itopava. Não sei se vocês lembram disso aí. Eles amados com fuzil, dando tiro para cima. Fizeram escudo humano, quando você coloca aí... Eu lembro. Pessoas na frente para o criminoso não ser alvejado. E aí eles fugiram, colocaram criminosos em uma caminhonete, no veículo da fuga. E se evadiram. Tivemos esse aqui em Blumenau. E logo depois nós tivemos um em Vidal Ramos. No mesmo padrão, eles incendiaram um veículo. Trancaram a pista para não chegar ao reforço policial. No mesmo padrão, dando tiro para cima. Com extrema violência, né? Esses criminosos agiram. E essa mesma organização, ela praticava assaltos em ônibus de excursão. Eles iam para Paraná, para São Paulo, para fazer compras. Então, com muito dinheiro dentro do ônibus, com mercadorias na volta. E aí esses criminosos, eles atacavam esses ônibus para fazer então o roubo dos valores aí, dos bens de valor que essas pessoas portavam. E sempre com muita violência, vigilantes já morreram por conta da agressividade dessa organização criminosa, né? É porque esses ônibus já iam com escolta também, né? Sim, muitas vezes vão com escolta. Então, não é incomum haver confronto entre vigilantes e criminosos. E sempre com muita audácia e muita violência, né? E aí, depois desses fatos terem ocorrido, um trabalho muito bacana de inteligência da polícia militar, em conjunto com a polícia civil, na investigação da polícia civil, com o GAECO, que é vinculado ao Ministério Público. Que o GAECO é específico daqui, né? Qualquer outra pessoa que esteja vindo do país, o GAECO seria similar ao quê? Não, outros estados também tem. É uma força-tarefa. Com o nome GAECO também? Com o nome GAECO, né? Que é grupo especial contra o crime organizado, alguma coisa nesse sentido. Certo. Mas outros estados também tem. É uma força-tarefa, ela é vinculada ao Ministério Público, ou seja, né? Tem um promotor de justiça que geralmente é o coordenador daquela célula. E ali tem policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federais, servidores da receita estadual. Então, é uma força-tarefa de várias instituições que é dedicada para investigar alguns casos específicos, né? Desde crimes tributários até crimes de certa violência, né? Ou seja, um crime organizado. E aí o GAECO daqui de Blumenau, tem uma célula aqui em Blumenau, muito competente, diga-se de passagem, são policiais aí de alto gabarito. Entrou na cena junto com a inteligência daqui do 10º Batalhão, que fez um trabalho espetacular também nesse caso, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, todos os entes aí trabalhando juntos. E de modo que foi possível identificar os integrantes dessa organização criminosa e o local onde eles armazenavam as armas, munição, explosivo, que eles utilizavam para a prática desses crimes. E foi identificado que eles eram os responsáveis aí por esse crime contra o Bradesco aqui em Blumenau e contra essa instituição financeira lá em Vidal Ramos e esses assaltos também aos ônibus de excursão, né? Sempre com muita gravidade. E houve então uma representação em juízo, né? Para que fossem cumpridas algumas buscas e apreensões, né? O judiciário deferiu e eu não me lembro se era um sábado ou era um domingo que nós viemos aqui cumprir essas buscas e apreensões, né? Na época eu ainda estava com o joelho em recuperação, né? Que eu tive ele fraturado durante o curso de operações especiais em 2019 daqui de Santa Catarina. Um evento que teve lá, eu quebrei o joelho, rompi o ligamento, né? De um teste de luta que teve lá. E aí, mas eu vim mesmo assim, né? Porque eu estava ciente de tudo o que estava acontecendo, participei das ocorrências. E veio uma equipe nossa aqui para fazer o cumprimento dessas buscas e apreensões. E aí foi no alvo principal, né? Nossa equipe entrou. O principal criminoso, o principal não é uma das lideranças, né? Mas que coincidentemente era o mais violento daquela organização. Isso foi provado pelos vídeos de monitoramento de todos os crimes que eles praticaram antes, né? Ele confrontou com a nossa equipe. Nossa equipe revidou os disparos ali, né? E teve que lançar granada, né? Vocês tiveram que lançar granada. Granadas distrativas, né? Para poder fazer a entrada no cômodo, enfim. E o criminoso veio a óbito no local, né? Ele foi atingido pela nossa equipe ali. Veio a óbito no local. E foi apreendido um arsenal de guerra, como a gente volta a falar, né? Em Santa Catarina. Eu não me lembro, mas eu acho que eram seis fuzis. Calibre 5.56, calibre 7.62. Munição de .50. Acho que tinha explosivo junto na ocorrência. Coletes balísticos. Toca ninja, né? Para utilizar nas práticas criminosas. Ou seja, uma quadrilha, uma organização criminosa extremamente violenta. Devidamente organizada, né? Com divisão de tarefas e tal. Que praticava crimes tanto em Santa Catarina quanto no Paraná. E sem limites, né? O crime tem essa facilidade, né? Que ele não tem tanto apego a fronteiras como as forças policiais têm, né? E é graças à integração entre as polícias que isso a gente consegue desdobrar. Mas, enfim, foi fruto de um trabalho aí de muita dedicação dos policiais militares aqui de Blumenau, de todas as cidades. A Polícia Rodoviária Federal teve uma participação fenomenal nessa ocorrência, nessa operação, né? E foi possível retirar essa organização criminosa de cenário, né? E para quem teve a oportunidade... Acabar com os casos, porque assim, ó, não tem como surgir aquilo ali. Essa organização, ela foi tirada de circulação, né? E o líder, o mais agressivo de todos... Escolheu o seu destino, né? Ele escolheu o seu destino. Felizmente ou infelizmente, ele escolheu o seu destino. E isso nos deu um grande orgulho, né? Porque nós vimos como o nosso efetivo é capacitado, né? Como o nosso povo, ele é dedicado, ele é compromissado a obter um resultado, né? E aí o mérito é de todos, né? Desde o Ministério Público, que comprou a ideia, que instaurou o procedimento de investigação criminal. Com a Polícia Civil, que caiu para dentro também das diligências. A Polícia Militar, tanto na parte de inteligência, quanto na parte de ação tática, né? Então, a gente ficou muito orgulhoso dessa operação. Porque quem viu os vídeos das atuações dele, realmente se impressiona. Porque a agressividade é tremenda. E o pudor é zero, assim. Caraca! Eles não se importam com a vida de ninguém, né? Se tiver que matar, mata. Se pegar um tiro em alguém, paciência. É, cara. Isso às vezes a população não percebe e não vê, né? Não. Eles veem o que chega do que vocês fizeram, do como vocês fizeram. Mas o que aqueles caras fizeram, realmente é difícil de eles mostrarem, né? E aí, assim, volta aquele ponto, né? Apesar de que Santa Catarina, se não é o estado mais seguro do Brasil, o que eu acredito que é, né? Por mais que seja um estado extremamente seguro, uma segurança pública de muita qualidade, né? Mesmo assim, nós temos crimes graves que ocorrem aqui. Temos fuzil, temos criminosos de alta periculosidade. Então, há necessidade, sim, de termos uma tropa muito bem preparada. Tanto psicologicamente, né? Como taticamente, fisicamente. Pra fazer o enfrentamento dessas situações que fogem à realidade. Que fogem à normalidade, né? E é pra isso que existe o nosso Batalhão de Operações Especiais. E pra isso que existe o COBRA, né? Que é a unidade de intervenção dentro do BOP. A qual eu tenho a grata satisfação, né? Muito orgulho de ser o comandante hoje, né? Realmente é um efetivo diferenciado. São meus irmãos e são policiais de altíssimo nível. Altíssimo nível. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais. Que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu! Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, tchau.